Música Uma vaga de folia, que contagia o povo inteiro Há luzes e estrelas, trincadas são pelas No Pai do Norte, em todo o fredo do pé Acende em ruas, luteiras, leveiras Há minha doce em que morar Vestido do céu, o bem do que é meu É o resto ao reino, de toda a cidade Nasce o som, o andar, em mal Na alma a gritar, vai lá-te Há luzes e estrelas, trincadas são pelas No Pai do Norte, em todo o fredo do pé Acende em ruas, luteiras, leveiras Há minha doce em que morar Vestido do céu, o bem do que é meu É o mais bom reino, de toda a cidade Traz o som, o olhar e morre E a alma a gritar, vai lá-te Vestido do céu, o bem do que é meu Belo e forte, só o Norte É que o sorte, nos afundou Os astros altos, furosos Estimai gozos, e o norte esclore Por fugir da lua cheia É a luz de leia, e até só o Pedro É o mais que é lá dançado E é mudado, vai no foguete Há luzes e estrelas, trincadas são pelas No Pai do Norte, em todo o fredo do pé Acende em ruas, luteiras, leveiras Há minha doce em que morar Vestido do céu, o bem do que é meu É o mais bom reino, de toda a cidade Traz o som, o olhar e morre E a alma a gritar, vai lá-te Há luzes e estrelas, trincadas são pelas Onde o Pai do Norte, em todo o que é meu Acende em ruas, enteiras, leveiras Há minha doce em que morar Vestido do céu, o bem do que é meu É o mais bom reino, de toda a cidade Traz o som, o olhar e morre E a alma a gritar, vai lá-te